Há quase dois anos a emergência do Hospital de Bom Sucesso, que é federal, funciona em contêineres, semelhantes aos das UPAs. Isso porque até então aconteceu uma obra na unidade. Foram encontradas irregularidades nas contas e o que aconteceu? As obras pararam. O resultado você vai ver agora na reportagem de Jackson Silva e Leandro Luna. Não tem médico, volto pra casa com meu pai, a madrugada toda sentindo dor. Não tenho plano de saúde, meu pai não tem nada, eu não tenho condições. Eu tô desesperado já. O desabafo do taxista denuncia o problema no atendimento do Hospital Federal de Bom Sucesso, um dos principais do Rio. Esta senhora estava cinco horas na fila e ainda não tinha conseguido atendimento. Segundo ela, uma recepcionista disse que o médico só chegaria tarde. Cheguei seis e cinco da manhã. E aí? Eu tava esperando ali a classificação de risco, perguntou o que eu estava sentindo. Eu falei pra ela que eu tô com muita dor na barriga, a perna puxando. Com dores em todo o corpo, Rosana mal conseguiu andar e acabou desmaiando. Há um ano e nove meses, a emergência do hospital foi transferida provisoriamente para este contêiner. No setor improvisado, cerca de 71 pacientes são atendidos no espaço com apenas 36 leitos. É todo mundo jogado no chão, em maca, em cadeira, sem medicação, é jogado mesmo. A direção do hospital informou que a emergência entrou em obra há quase dois anos, para ampliar e modernizar o espaço. Ainda de acordo com o hospital, as obras foram suspensas em janeiro deste ano por determinação do Ministério da Saúde. A decisão foi tomada após a Controladoria Geral da União denunciar irregularidades, entre elas, superfaturamento. Por várias vezes, a Bande denunciou problemas na unidade administrada pelo governo federal. Emergência superlotada e falta de macas. Pacientes no chão. Até hoje, nada mudou. Pacientes continuam sofrendo para conseguir atendimento. Nada, nada, vem aqui, diz que não pode, diz que não pode. Depois da gente ver esses depoimentos, vamos tentar entender um pouquinho sobre quais são essas irregularidades na obra. A assessoria de comunicação do Hospital de Bom Sucesso informou que está apurando o caso e que não poderia passar nenhuma informação. Enquanto isso, as pessoas continuam esperando. Disse ainda que não tem previsão para o retorno das obras e a gente vai continuar acompanhando e vai continuar a cobrar do Ministério da Saúde uma solução que seja mais rápido possível. E aí Obrigado.